Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as metas literárias, o que eu vou ler em janeiro. Então, o novo ano começou, novas metas de leitura, hoje eu vou compartilhar com vocês tudo que eu pretendo ler ao longo do mês de janeiro e estão fazendo muito barulho lá fora. Tem bastante coisa, eu tô muito ambiciosa para janeiro, vamos ver se eu vou conseguir ler tudo, mas eu tô bem empolgada também, né, isso que importa. Eu vou começar esse vídeo, na verdade, com leituras que ficaram pelo caminho, por exemplo, que eu estava lendo em dezembro, mas eu não consegui concluir. Vou começar por uma leitura do Kindle, né, antes que eu esqueça, porque quando eu não coloco logo eu acabo esquecendo de mencionar. Mas um livro que eu estou lendo no Kindle, que eu comecei a ler no avião até durante a viagem, e eu li mais ou menos uns 20%, depois eu continuei a leitura, acho que eu tô em uns 30% de leitura, é o livro Tudo que Nunca Contei, da Celeste Ng, e eu tava louca pra ler este livro, então quando eu tava ali no avião de bobeira, sem fazer muita coisa, eu comecei a ler e li quase de uma vez só até 20%. É bem rápido de ler, mas daí em dezembro eu me distraí com outras coisas e não consegui concluir, mas com certeza é um que eu pretendo concluir agora, no comecinho de janeiro. Ele não é mais lançamento, muita gente já falou sobre, então se vocês quiserem vídeo sobre ele, é só comentar aqui embaixo, que daí eu já separo pra fazer também. Mas é uma das primeiras leituras que eu pretendo concluir agora, em 2019, e eu tava curtindo. Eu não estava amando, mas eu estava curtindo, gostando da temática do livro, da abordagem do livro, que eu peguei pra ler achando mais um suspense, mas ele não tem, assim, pelo menos até agora, tanto suspense, ainda que tenha, né, esse mistério por trás da morte da garota, que começa já o livro, nós sabemos de antemão que ela já está morta, antes de seus próprios pais e de sua família, mas aborda assuntos mais sérios também, como a questão do preconceito na sociedade, de diferentes raças, de diferentes países, e pra se adequar em um novo local. Mas depois a gente conversa um pouquinho melhor sobre o livro, quando eu tiver terminada a leitura, em relação a outro livro que eu fiquei pelo caminho e não consegui concluir em dezembro, foi um que, na verdade, eu achei que seria minha leitura de Natal, gente, mas a vida apareceu no meio do caminho e eu não consegui ler este livro no Natal, O Quebra-Noses. Eu comecei a ler sim, eu tô aqui até com um marcador, não, não é um marcador, eu tô com um pochete dentro do livro, mas eu ainda estou no começo, eu tô na página 63, e eu poderia deixar pro ano que vem, pra este ano, na verdade, pro Natal, mas eu quero ler este livro logo, eu tô já na leitura, né, tô curiosa, então também será a minha leitura de janeiro, né, uma das leituras de janeiro, e aí eu não sei mais se eu vou fazer vídeo sobre esse, porque perdeu, assim, já o clima natalino, só se vocês fizerem questão e quiserem vídeo sobre o livro. Não dá muito pra saber sobre a história até o momento, ele realmente é bem natalino, mas tá muito introdutório, e depois eu comento um pouquinho mais, de qualquer forma eu comentarei em algum vídeo de leituras do mês, possivelmente leituras de janeiro. Outra leitura que ficou pelo caminho, mas em novembro, porque eu não consegui pagar esse livro em dezembro pra ler, em dezembro eu até consegui ler bastante, visto que no começo do mês eu não li nada, né, eu tava viajando, e aí na última semana do mês eu também não consegui ler nada, por conta de todo esse clima de ano novo, acabei saindo de casa algumas vezes, não consegui me concentrar na leitura, então aqui naquelas duas semanas que eu tive pra ler basicamente em dezembro, eu até li bastante, mas eu não consegui ler tudo que eu queria, então um dos livros que vai ficar pra janeiro, e que é um dos próximos que eu pretendo continuar a ler, é o I'll Be There For You, The One About Friends, que vai contar a história da série Friends, eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, né, porque eu tô muito empolgada pra ler esse livro, e eu tenho fé que em janeiro vai rolar essa leitura. Bom, outra leitura que logo será concluída, nesse caso não é que ficou pelo caminho, né, faz parte do projeto, está terminando o projeto Nárnia, então tá faltando só a última batalha, que é a última crônica de Nárnia, o vídeo vai sair, eu acho que é no dia 12 de janeiro, tá o maior barulho aqui fora, né, provavelmente no dia 11, ou dia 12, tá no cronograma do projeto, então será a leitura que eu vou fazer na próxima semana já, né, um pouquinho antes de gravar, e aí eu vou concluir as crônicas de Nárnia, e a gente conversa um pouquinho mais sobre. Depois que eu concluir, logo após vai sair vídeo sobre o próximo projeto de leitura do Senhor dos Anéis. Agora vamos para outras leituras que eu falei em janeiro, um livro que com certeza eu lerei em janeiro, e não está aqui comigo ainda, nem dá para mostrar capa nem nada, mas só para mencionar, né, porque ele está como meta de janeiro, é o livro da Intrínsecos de janeiro, estou esperando o meu chegar, e lerei quando chegar, eu acho que ele é um suspense pelas pistas que eu vi, então quando chegar por aqui eu mostro para vocês nos stories, né, como eu sempre faço, e será a leitura de janeiro também, e vai sair vídeo, então, essa é uma leitura certa de janeiro. Aí agora vamos para outros livros que com certeza eu vou ler em janeiro, pelo menos esse próximo, é certeza absoluta, claro, porque é do projeto Agatha Christie, o E Não Sobrou Nenhum, ou o Caso dos Dez Negrinhos, um dos livros mais famosos de Agatha Christie, eu estou muito empolgada para reler. Eu li esse livro há bastante tempo, mas sim, eu lembro da história, até porque eu assisti a minissérie da BBC, que eu amei, recomendo muito a minissérie, é maravilhosa, até me admirei, porque nem sempre as adaptações de Agatha Christie são boas, pelo menos quando eu era novo, eu cresci assistindo essas adaptações, e achando bem mais ou menos, mas essa da BBC, que fizeram acho que há uns 3, 4 anos, é muito, muito boa. Então o fato de eu ter assistido a minissérie, também me fez relembrar a história completa, praticamente, mas ainda assim, eu estou muito, muito ansiosa para ler, reler no projeto, e conversar sobre esse livro com vocês, que é um dos principais livros de Agatha Christie. Então ficou o convite, já convidei no mês anterior, e deixo aqui mais uma vez o convite, para quem quiser fazer essa leitura conosco, lembrando que eu coloco todos os links, de tudo que eu menciono, aqui no box de informações, caso você queira adquirir algum desses livros na Amazon, e que a Amazon agora aceita boleto. Se vocês assistiram o vídeo de retrospectiva, vocês sabem que eu falei, que eu queria ler mais graphic novels, então eu coloquei já um graphic novel, nas metas de janeiro, que eu pretendo com certeza ler, que neste caso, eu peguei e escolhi, para a graphic novel do mês, o livro Refugiados, da autora Kate Evans, que entra em Autoras Mulheres, que eu também quero conhecer mais Autoras Mulheres. Eu estou bem empolgada para ler essa graphic novel, até porque ela é meio que um jornalismo em quadrinhos, não meio que, é jornalismo em quadrinhos, então é não ficcional, é falar sobre esse local, que é Calais, eu acho, uma cidade portuária francesa, com muitos refugiados, e está muito bonito, então, além do assunto extremamente interessante, é graphic novel, que eu quero ler mais, e é uma autora mulher para conhecer. Esse aqui também será uma certeza de leitura em janeiro, e eu pretendo, vamos ver se eu vou conseguir, mas eu pretendo realmente, colocar pelo menos, uma graphic novel por mês, porque eu estou com muitas graphic novels aqui em casa, maravilhosas, que eu quero muito ler, e eu só li uma em 2018, gente, eu fiquei assim, realmente impressionada com isso, porque eu achei que eu tinha lido mais, mas eu acabei deixando passar várias, então, tem muitas graphics que eu quero ler, e pelo menos, uma por mês, então, essa aqui é a escolhida para o mês de janeiro. E por fim, eu peguei um livro aleatório, aqui na minha estante, que eu estou querendo muito ler, há bastante tempo, há anos, na verdade, ele está até nos mil e um livros, para ler antes de morrer, que é um projeto que eu faço para a vida, e que eu estou devendo também, estou bem atrasada nesse projeto, não atrasada, mas é porque nos últimos meses ou anos, eu não sinto que eu adiantei muito, que eu li uma quantidade considerável do projeto. Às vezes, eu até me confundo, posso até me admirar, porque algum livro está lá, e eu nem sei, mas, esse aqui eu sei que está, e é um dos que eu mais quero ler há tempos, então, eu pretendo também ler O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, Esse aqui, com certeza, quando eu leio, eu pretendo fazer vídeo, porque eu sei que desperta a curiosidade de muita gente, e é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer, já que é um livro tão famoso, mas, se vocês quiserem vídeo de algum desses outros que eu mencionei, é só deixar aqui embaixo. E, basicamente, essas são as minhas metas para janeiro de 2019. Como vocês podem ver, elas não estão nada modestas, porque aqui tem oito livros, né, eu mencionei pelo menos oito livros, e eu já li um livro, eu não comecei um desse mês, mas foi leitura de trabalho, eu não posso comentar, e provavelmente eu vou ler outra leitura de trabalho ainda, até o final do mês. Então, eu estou meio que pretendendo ler dez livros em janeiro, mas eu não faço a menor ideia se vai dar certo. Vamos ver, vamos tentar, e mesmo que eu deixe algum não lido, eu coloco para o mês seguinte. E é isso, essas são as minhas metas para janeiro. Se você também quiser compartilhar os seus métodos, deixe aqui embaixo, se já leu algum desses livros, se quer muito ler, vamos continuar a conversa nos comentários. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, barulho lá fora. E se inscrever no canal, um beijo, e até a próxima.